E olha, vamos seguir aqui no Alterosa Alerta, chuva de granizo destruiu plantações de café lá na cidade de Nova Resende. Olha só. Nova Resende, sul de Minas Gerais, 28 de março de 2022, chuva de granizo, estragou demais. A chuva acompanhada de ventos fortes e granizo causou estragos na zona rural de Nova Resende. Hoje, imagens registraram plantações cobertas pelo gelo. Nos vídeos dá para notar a intensidade das pedras caindo no solo. Segundo os moradores, o temporal foi rápido e durou cerca de 40 minutos, mas foi tempo suficiente para acumular as pedras de gelo na zona rural. Moradores informaram que as plantações de café na região foram as mais atingidas. A gente já vem com grandes prejuízos, prejuízo de seca em 2019. Geada em 2021 e agora em 2022 a chuva de granizo. No fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, divulgou um alerta de chuva forte para mais de 250 cidades de Minas Gerais. Meteorologistas alertam que ainda nesta terça-feira pode ter pancadas de chuva na cidade. Os termômetros devem variar entre 15 e 28 graus. Olha para você aí e vê a situação. Muito triste, muito gelo. Estragou muito.